Música O tema de hoje é mamão Olá, o Minuto Coelho Ribeiro hoje é sobre a fruta mamão Que é rica em água, é rica em ferro, em potássio, em vitamina C e vitamina A Que faz muito bem para a visão Além do mais, ele é um emoliente que facilita a eliminação do bolo fecal Então quem tem prisão de ventre, se comer mamão todo dia Há possibilidade de regularizar a evacuação O mamão é um nutriente muito importante Por isso comam mais mamão Para mais podcasts, acesse nosso canal no Youtube Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações E ative o sininho para receber as notificações